Eu falei pra vocês que sábado à noite eu tava aqui E vocês vieram também, muito obrigado pela presença de cada um de vocês Show, explodiu É assim ó Seu repertório de disputas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a sair, vai levantar a boca E dizer que não quer discutir Pois se eu sei dizer o caramba que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Tem poucas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Sábado à noite você pode achar Tem poucas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Seu repertório de disputas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a sair, vai levantar a voz E dizer que não quer discutir E dizer que não quer discutir Pois se eu sei dizer o caramba que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Tem poucas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Maravilhoso! O excesso do bar que era ao vivo Meu parceria Explodiu Tem mais um item?